Davi pegou na corda, pode, pode pular Davi subiu no trapiche, pula e volta nadando Davi está curtindo o rio bonito aqui no Mato Grosso do Sul Pula e nada para cá, olha pessoal as cachoeiras que tem aqui Já conheceu um lugar incrível, vem em Mato Grosso do Sul, aqui em Bonito Vai amor Eita, bora, pega na cordinha, vida boa Olha lá, coisa mais linda Davi está no paraíso Agora perdeu o medo de ficar no fundão Tem que soltar da corda e meter a cara Tem que aprender a praticar natação Que coisa boa